Salve, salve, meu povo querido do Pão de Milena Salve, salve, estrada lá dentro do Pão de Milena Amiga, aplica Cadê a galerinha? Fica só aí Eu quero que ela viver, mas o dono bateu na cabeça A champanhe que banta a cabeça branca Porque não vinha na hora na cena Junto com as amigas, o coroa no gato A champanhe que banta a cabeça branca A champanhe que banta a cabeça branca A champanhe que banta a cabeça branca Eu não, não vou negar Eu não, não vou negar Pois o amor é quem sinto Se a casa de madrugada Eu não, não vou negar A champanhe que banta a cabeça branca Dizendo ainda te amo Eu não, não vou negar 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 Prefeitura de Teutônio Vilela Ação e transformação